Música Patricinha da favela, conheço desde pequena Paga de melhor amiga, aí que tá o problema Vem me acompanhar, porque eu não sou novela É 2019, tu ainda tá nessa Já é 2019, vai ser barba com a xereta 2019, tu ainda tá nessa E o cúdid cu é rola é pra um machê Fote, fote, não sai de cima no ladro Jovem do teto Jovem do teto Jovem do teto Jovem do teto Que nem não dança lego Jovem do teto Jovem do teto Jovem do teto Toma, 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 toma Patricinha da favela conheço desde pequena Paga de melhor amiga, aí que tá o problema Não vem me acompanhar porque eu não sou novela É 2019 e tu ainda tá nessa Já é 2019 e vai ser bala com a xereta Comigo a mil e de janove tu ainda ta nessa Amigo de cu é rola é pão na xerê Só que não sai de cima no lago tomei no teto Só que não sai de cima no lago tomei no teto Só que 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 não sai lego Obrigado.